Galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o nosso quinto episódio de Sons of the Forest e a Virgínia deixou... Eu não sei se era babosa aqui que ela soltou, eu sei que ela deixou aqui no chão o Forest seu correndo, cara. É babosa, cara, a gente ia pegar na mão aqui e ela... daí eu comi, cara. E pelo que estavam falando, esse é o jeito da Virgínia virar nossa amiga, ela vai começar de trazer algumas coisas, tipo, ela vai se aproximando e ela... depois você pode até dropar itens pra ela, velho. Aham, que doideira, né, cara? Doideira. É, vamos ir aprendendo, né? Cara, ó, é o seguinte, vou mandar o Kevin aqui, ó, pegar tronco pra nós e sortar aqui. E enquanto nós irmos atrás de comida, essas coisas, ele já vai campeando aí, ó, vai trazendo tronco pra nós. É, a gente resolveu continuar com esse save, a gente tava pretendendo passar por outro, né, naqueles vídeos estruturais que a gente passou, porém, a gente pensou bem e analisou, não, vamos continuar por aqui, fô, acho que aqui, digamos que... Como é que eu posso explicar aqui? A gente vai ter mais recurso? Não sei como é que eu posso dizer, cara. Não, não seria mais recurso, a gente vai ter mais conteúdo, porque aqui, ó, A gente já fez lá, a gente já, a gente já achou, é, o machadinho aqui nós já também achamos, só que o que que acontece? Nós, é, coloquemos lá, né, o arco e flecha, nós temos bastante comida, então, eu acho mais legal, assim, a gente começar, assim, já, a fazer tudo aqui também, cara, porque, né... Hum, aqui nós já achamos bastante coisa, cara, é, que, esse aqui, esse aqui foi o nosso primeiro save que a gente começou a, a nossa série, né, então, já tem muita coisa aqui fechada. Ó, Zé, aproveita aí, ó, aqui, a gente tem bastante comida aqui em volta, ó, então, a gente já aprendeu algumas coisas aí, a gente tá cansado, aham, tem cogumelos no chão aí, ó, fica olhando, ó, cuida, tem cogumelos, tem... Tá bom, cogumelo, eu tenho que preparar ele ou dá pra comer? Que eu tô, eu tô com fome no jogo, cês, né? Fome, fome nem direto. Ah, eu não tenho mais nada, cara, a única coisa que eu tenho aqui é mirtilo e frambuesa salmão, não sei se esse aqui tira fome, cara, acho que não. Ah, 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 esse tira bem pouca fome, cara. Mirtilo também. Deixa eu ver se eu encontro, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui, o que acontece, ó, o ideal é pra nós deixar o Kevin trazendo madeira aí, ó, acho que dava até de nós, nesse vídeo, nós construir o arco e flecha, cara. Eu tenho o arco e flecha, só faltam as flechas pra eu. Pois é, eu acho que o arco eu também tenho, né? Não, eu tenho um pacote de comida enlatada e tenho dois biscoitos aqui, ó. Oh, eu, na verdade, eu só tenho o pacote de comida enlatada, só que a gente não tem o abridor, tem que pegar lá na praia aquele abridor, cara. Não, eu tenho o pacote de comida, a comida é enlatada, daí a gente precisa do abridor. Não, eu só tenho um enlatada, cara. Ah, eu tenho dois peixes, é, eu tenho dois peixes aqui, dá pra nós se fazer pra te dar. Ah, então fala, eu tenho que fazer a fogueira aqui ou tu tem alguma? Faz a fogueira aí. Tá, deixa eu pegar o stick, peraí, stickzão. Daí eu vou apanhar os peixes pra ti, porque daí eu já comi aqui os... Os... Eu comi um negócio aqui. Chega aí, chega aí, já tô... Tô botando fogo já. Ó, o Portuga falou que agora em março ia vir jogar com nós, quero ver se vai. Caraca, eu já tenho, eu tenho tudo pra fazer bomba também, cara. Que massa. Eu tenho tudo, os requisitos pra fazer a bomba. Deixa eu ver, é... Fita. Aham. Relógio, moeda. Relógio, moeda, um bloco. Bloco DC4 e o que mais que falta aqui? Fio. Cara, nossa, eu consegui fazer uma, Zé. Ah, eu também, eu tô conseguindo fazer aqui, ó. Fazer uma aqui. Cadê? Ah, acabou minhas moedas. Eu tinha pouca moeda. Será que eu consigo fazer duas? Que dó, mano. Eu consegui fazer só uma porque eu não tenho tanta moeda. Capaz. Aham. E pra mim, pra mim tá faltando... Vem lascando, eu consegui fazer duas, cara. Que top. Ou dá pra nós usar pra derrubar a árvore depois, ó. Eu tinha duas placas. Eu vou deixar aqui pra derrubar. É legal na hora que tu vai ativar ela. Na hora de explodir ela. Que é o maço. Ó, tu fez a fogueira aí? Fiz, fiz. Tá, cara. Mas tem duas fogueiras. Essa aqui foi tu que acendeu? Não, essa que eu tô ponhando aqui já tava acesa quando eu cheguei. Ah, mas quando que inicia o jogo, está que fica salvo a fogueira acesa, Zé. Foda? Capaz. Ó, o Kevin tá funcionando. Esse peixe aqui tá mais escuro, ele tá estragado, Foch. Só tem um bão. Não, a meia tá bala aí, come igual. Tá vermelho, Zé. Danado. Eu vou só espenaçar esse daqui, que agora ele... Ele, tipo, escura... O que que eu jogo essa árvore? Ô, o que é? O que é? O que é que tacou em cima do meu peixe o negócio aqui, velho? O Kevin é... É tenso, mano. Ele tacou o bão em cima do meu peixe. Beleza. Aí. Beleza. Legal que o peixe se mexe, cara. Mesmo depois de assado, velho. É? Beleza. Que top, cara. Ó, vai ficar legal a nossa construção aqui, mano. Vai. Fizemos até uma marazinha legal. Ó, até que nós vamos... Vamos atrás de comida hoje. A gente já aprendeu algumas coisas. Vamos deixar o Kevin trazendo madeira. Vai trazer aqui e não vai interferir em nós. O que que você tá fazendo, Zé? Ó, eu? Eu tô pegando o meu... Negocinho aqui, ó. Não, é que eu ia falar. Meu personagem, ele tá... Ele tá... Você se cansou. Ele já tá piscando vermelho. De cansado. O meu, eu não dormi. Eu comi uma barrinha de cereal. E ela... Tipo, ficou rosa, cara. O meu aqui, tava... Eu não tenho mais nada. Só tenho dinheiro. Dinheiro não dá pra comer. Peraí, vem cá. Eu acho que tu tem que ir atrás da minha mochila pra botar as coisas no meu inventário. Tá ligado? Deixa eu ver. Tenta ir lá atrás. Eu acho que é assim. Aham. Eu acho que você coloca o zíquio aqui dentro da mochila. Ah, que filé. Olha lá. Vê se chegou aí um... Vem. Vem uma barrinha. É? Que filé, amigo. É, é o contrário, né? Tipo, o cara que vai botar na mochila tem que selecionar, né? Pô, verdade. Eu tenho duas foquinhas aqui mesmo. É, por isso que eu falei. Deixa eu ir. Tá, beleza. Eu vou... Eu vou fazer aqui, ó. As flechas, cara. As flechas é bem facinho de fazer, zé. Tá. O que que era mesmo? Era dois... É, era pena? Olha lá aqui, peraí. É, fita, pena... Dois estiques, duas penas... E quatro pedras. Pedrinha pequena? Aham. Ah, eu tenho três pedras. Faltou uma. Eu tenho que achar uma no chão. Vai achando aí. Eu achei bastante pedra. Aqui, ó. Tem bastante pedra aí no chão. Tá, peraí. Duas penas. Quatro pedras. Dois estiques e... Fita, precisa? Não, não precisa fita. Eu achei que precisava, mas não precisa. Ah, tá. Porque agora eu vi que ele tá batendo pedra e... Ó, já fez. Tá, eu vou ver se... Eu vou ver se eu tenho mais aqui. Que legal essa interação, né? As minhas pedras acabou também. Eu tenho que... Onde é que vai parar as flechas? No inventário? É, naquela maletinha... Aquela maletinha preta. Tem uma maletinha... Laranja e daí uma preta. Elas ficam ali dentro da... Então eu joguei fora minhas flechas, eu acho. Por quê? Já fez? Eu apertei com o botão direito em cima, elas não estão na maletinha? Peraí, deixa eu ver aqui no meu... Ah, mas ela tá aparecendo no meu negócio. É, fica na maletinha preta lá em cima, ó. Na tampa dela, onde fica a granada. Ah, por isso que ela não tá... Bom, eu sou animal. Eu tenho LED aqui. E eu no escuro, achando as coisas. É só ligar a luz, velho. Até me acostumar com esse jogo vai demorar. Caralho. Pô, eu também liguei a luz aqui agora no meu papel log, mano. Nós é burro, cara. Porque nós não lembra que no outro The Force não tinha isso. Tá ligado? Que legal, ó. Eu tô cheio de flecha. Não posso fazer mais flecha. Que beleza. Eu não sabia dessa. Aí. Deixa eu ver aqui quantas flechas vai caber aqui no inventário. Vai caber... Eu fiz quatro, cara. 20 flechas, cara. Eu não tenho mais item pra fazê-lo. Eu fiz só quatro. Ah, não. Tá bom. Nossa, mas eu tenho uma flecha de fibra de carbono. Eu nem tinha visto, Zé. Uma. Oxi. Ah, eu acho que não é se pegar aquelas coisaradas lá. Ah, eu acho que foi de coletar. Pilha, eu tenho um estoque aqui. Tem duas. Munição de nove milímetros, eu tenho quatro. Munição de balote. Munição de chumbo grosso. Aí tá, bichinha. Deixa eu falar. Ó a Virginia voltando. Ela tá voltando. Tira as armas da mão, Zé. Tá voltando. Deixa ela vir. Onde que ela tá? Tá aqui, tá aqui. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Ela tá caminhando bem de boinha. Cara, nós já temos bastante dia. Daqui uns dias ela vai virar amiga. Nossa. Ela tem alguma coisa na mão? Não. Só as mãos, os dedos. Se ela não tem nada, então ela não vai ter nada. Vuga mulher de três pernas. É. Olha, ela tá com medo. Ela tá com medo. Ela tem três braços também? Caralho, mano. Três braços, três pernas. Ela tava com medo. Eu vim pra trás. Tira o machado, Zé. Ela tem medo. Imagine que utilidade que tem esse... Vai pra trás quando ela tá com medo. Vai vindo pra trás. Imagina qual utilidade que ela tem com esse terceiro braço dela. Não quero nem descobrir, velho. Pô, tá escurecendo, cara. Tá chegando perto de mim, Zé. Olha lá. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Cara, apareceu um negócio pra mim... Tipo, de mochila, Zé. Perto dela? Aperta. Ah, pra mim. Dá os itens pra ela. Que filé, mano. Que moço, mas eu não tenho nada pra dar pra ela. Também não tenho nada. Ó, ela tá pertinho de mim, ó. Zé, eu vou usar um... Eu tenho um negócio. Olha, ó. Deu um sinalizador de GPS pra ela. Caraca, agora nós vamos saber onde ela tá, velho. Que filé. Aperta, aperta o mapa aí. Olá, Omar, onde que ela tá, velho? Que filé. Só pra mim ou pra ti também? Pra mim tá um pontinho verde ela, né? Pra ti também? Que filé, cara. É, né? Ela tá com um sinalizador verde, né? Aham. Deixa eu ver se o que eu tenho pra dar pra ela. Que massa, cara. Eu não tenho nada pra dar pra ela. Aperta aqui aí, R. Nós não temos arma pra dar pra ela. Não. Mas tá bom. Agora tu já não sabia, tá? Oxi. Lá é ela. Caraca. Ô, rapaz. Olha o que tu tá vendo aí, ó. Não pode ser. Nós demos um sinalizador pra ela, cara. Agora eu tô feliz. Agora dá pra nós ver onde que ela tá, né? Mano, assim, que dormida. Bora dormir, né? Vou deixar ela aí. Olha que tá a nossa barraquinha. Nossa, tá muito escuro, cara. Dá pra ver nada, velho. Então. Ah, vamos... Pega, pega. Ô, deixa eu salvada e tu já salva. Vamos aproveitar, que agora ela é a nossa amiga. Eu não quero perder isso. Agora a Virgínia é a nossa amiga, cara. Oxi, ainda não tinha lanterna? Ah, aqui é a lanterna. Ah, não é, mano. Tem lanterna. Apesar que não reserva de nada, né? Não, mas dá pra te enxergar, ó. Tua cabeça dá pra ver de longe. Cabe. Tá. Vamos salvar aí. Salva. Eu já salvei antes. Eu já salvei. Tô. Agora ela vai ter que apertar Z de Zreba. Pra dar uma... Uma descansadinha aí, ó. Aê. Eu tenho que tomar água, Zé. Tô com... Oxe, ela tá sentada ali, ó. Deixa eu ir conversar com ela. Peraí. Será que ela vai virar nossa amiga, cara? Ó, uma coisa que eu percebi, Zé. Que tem... O jogo tem um bug. Ah. É... Volte a ver se você larga a madeira aqui perto da água. Não necessariamente na água, mas perto da água. É... Do nada aparece um barulho como se estivesse caindo a madeira dentro da água, mano. Sério? Aham. E Foch? Você está com fome e você está com sede. Foch, ela não tá mais com medo de nós, cara. Não. Tu viu que massa? Ela tá... Ela tá coletando as frutinhas aqui, ó. Ela tá com fome também, tadinha. Olha que... Ela é bonita, né, cara? É... Se tu curte três pernas... Caralho, mano. Foda... Uma perna na frente da outra. É só arredar e tchai. E o que tu vai fazer com a outra daí? Não vai lançar no meio. Ai, fora. Deixa eu tomar água. Eu descobri uma coisa. Os peixes estão bem diferentes do que antes, Zé. Por quê? Agora, é difícil de você achar. Eles... Às vezes aparecem nas viradinhas aqui. Naquele rio lá em cima tem peixe lá. Aquele rio lá em cima. Só que é difícil de você achar. Dá pra mais tarde nós pegar e fazer um... É... Uma armadilha pra peixe. Dá. Pra nós poder... Aham. Pra nós poder... Pegar peixe, cara. Também. Ah, deixa eu pegar no... O meu arco aqui. O arcozinho? É, mano. Não, esse aqui é grandão. O arcozão, meu. Arcozão. Ó, essa aqui é a ladeia, né? Que nós estava... Poxa, nós já não tinha aberto a pegada dessas coisas que isso aqui está respawnando. Eu acho que respawno quando abre de novo. Ó, tem corda. Pega tudo, pega tudo. Corda. Vou pegar. Pera aí. Tem mais coisas aqui pra pegar ali de corda. Ó. Corda. Nossa, essa florzinha... Essa daqui é boa pra tirar fome, cara. A florzinha branquinha, né? Pô, nós temos que começar a coletar, cara, essas coisas aí, ó. Ó, um dardo coletado. Peguei mais uma flecha. O dardo não é a flecha de carbono, não, Zé? Zé! Cara, pensa bem. Nós fizemos uma base aqui perto. Nós estamos construindo. E aqui toda vez respawnando, tipo, ó. Respawnou fita, respawnou remédio. Cara, isso é bom, pia. Se respawnar direto aqui fica legal, né? Fica, né? Tipo, nossa. E aqui a gente tem uma planta. É uma florzinha cor-de-rosa. Fumária. Fumaria. É. Se você comer ela, ela tira fome e sede, cara. Não é de fumar ela, fumária? Não. É bem legal essa... Pai, raça. É bem legal essa plantinha aí. É, né? Ô, mano, vamos caçar, cara? Quantos minutos de vídeo nós estamos? Não estamos... Seu dedo no limite. Estamos em 14, homem. Oi, o limite... Nós somos os caras sem limite, velho. Nós é louco, homem. Então bora caçar. Vamos ver o que nós achamos. Vamos, pesadona. Mas pede desculpa. Na verdade, eu peço desculpa que ontem eu não consegui postar o The Force. Eu perdi meu vídeo, né, piaba? Tá bom. É. Conta pra galera o que aconteceu, hein? Aconteceu que metade do meu vídeo, pesadona, ficou igual um homem verde. Ficou piscando tudo verde e parecia um vídeo hackeado, homem. Tipo... Não, o que acontece? O meu software... O animal foi lá testar uns bagulho novo, né? Colocou o que não devia e... E perdi o vídeo atual. Mas enfim, é... Vivendo o que você... E aprendendo, é fácil. É, aprendendo o que se vive. Vivendo o que se aprende. Ah. Ó, aqui tem bastante... Chicória, piá. Pega aí. Pedra. Quando eu tiver comida, é bem útil. Chicória que tu fala branquinha, né? Chicorzinha branca, aham. Tá. Eu tô indo a caçar aqui, ó. O que eu tô achando de chicória, já me enchi meu inventário. Agora eu tô pegando e comendo. Deixa eu ver o que que tem. Cara, verdade, eu vou comer uma que eu tô... Ela... Ela tira fome bastante, né? Aham. Ela não... Oh, ela aumenta até a estamina. Aham. Ó, tem canibal aqui, ó. Pera aí. Ó, eu vou tentar evitar os canibal, cara. Vamos tentar fugir deles. Eu quero caçar, não quero matar canibal, cara. Não, mas vamos caçar eles, né? Oh, eu descobri uma coisa, Zé. Tá ligado? Quando nós ficamos longe um do outro, aparece tipo em cima de uma cor com uma flechinha, assim, ó. Olha aí, ó. Olha o meu nome, como é que tá. Tá vendo? Ah, achei coelho. Eu achei coelho. Eu descobri o porquê que fica assim. Por quê? Isso é o primeiro negócio do teu nome. Tipo, tá lá o nosso Conchete Easy Crazy. Aparece o Conchete primeiro. Aparece a primeira letra que tu tem, entendeu? Ah... O meu tá conchete aqui. É, o meu também. Olha lá. Achei uns coelhinhos aqui, cara. Deixa eu tirar da mão você. Aonde que tu pegou o coelho? Vai, vai, vai. Aqui, aqui tem esquilo. É, se quiser pegar o esquilo, tô tentando ver achar o coelho aqui. É que no meio da árvore aqui é bem complicado de enxergar, porque é bem escuro. Aqui, eu acho que eu não peguei. Tava escuro aqui, homem. Ele fugiu, homem. Dó. Aqui tem coelho, faixa aí. Mata ele então, Zé. Mas eu não consigo, ele tá pulando. Vai ter que esperar ele parar. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Você não mete a coelho? Cara, aqui tem muito coelho aqui. Nossa, aqui tá cheio de coelho, cara. Pura. Tá em cima aí, deixa eu ir aí então. Mas que eles não param, Pia. Eles pulam mais que... Não, você não. Ah, achei uma, achei uma. Tem que ir bem quietinho. Ah, espantei. Você não pode espantar, você tem que ir bem quietinho. Caramba, velho. Espantei, velho. Você não pode espantar, você tem que ir bem quietinho aqui, ó. Que dó, mano. O que que é isso? O bicho me atacou aqui. Ai, o canibal. Ele se ataca nas costas. Olha lá, achei uma. Ele é bem granola, ele gosta de pegar por trás, né? Ai, asco. Tem que ter mais coisa. Eu, coelho, eu tava aqui agora, caminhando? O que que era? Ai. Olha lá, ele... Nós temos que pegar ele bem devagarinho. Olha os caminhandinhos, só que tem que ser meio perto. Porque senão as flechas não... Arrepia o fiofó agora. O que deu? Um bicho do nada me deu um susto no meio do mato. Deu um barulho. Caramba, você está indo de verdade, homo. Oh, vamos... Vamos... Acho que vai ser difícil antes pegar a coelha aqui, cara. Vamos indo... Tem um lago aqui pra frente. Vamos andando, vamos andando. Vamos andando, velho. Vamos andando lá pra ver esse lago. O que que tem? Aqui, achei babosa. Eu não quero abrir o mapa que eu gosto de explorar, Zé. Eu abri o mapa pra ver a direção que nós estamos, mais ou menos. Tá, roiado e curioso agora. Tá onde? Ah, estamos perto do lago, Jaiá. Oxe, a Virgínia está perto de nós. É? Não. Não, não está perto não. Está lá no lago, não. Aí. Vamos campiandinho aqui, ó. O que que tem aqui nesse lago, Zé? Eu queria ver se tem peixe, cara. Eu queria ver se tem peixe, alguma coisa de bom nesse lago, Jaiá. O que eu percebi que... Ah, aqui tem peixe. Eles ficam pulando pra cima. Quanta correnteza. Aqui, ó. Aqui onde que eu estou? Tem peixe? Sério? Eu vou tentar pegar na lança eles. Vamos ver se pega na lança. Olha eles pulando. Caraca, que massa, Zé! Só que não dá pra pegar eles. Eles somem. Pera aí. Deixa eu tentar matar aquele canibal lá. Ah, mas esses contra correnteza não dá de pegar, Pia? Será? Não, eu tentei. Deixa eu ver. Mas será que não é só, então, a... Uma animação? Foda, né? Ah, mas esse aqui tem peixe que deve ter mais, cara. Por lógica, tem que ter pra cima, né? É. Porque ele some a correnteza, né? Vamos lá. Nossa! E não? Eu estou matando, tentando matar um caboclo aqui, ó. Meio, eu joguei minha lança fora. Ai, me acertou. Ele estava bem paradinho. Dei uma lançada no meio da testa dele. Aqui também está pulando o peixe de volta. Será que a gente não consegue pegar? Matei. Matei um. Nossa, foi tacado por... De onde que está vindo esses bichos, velho? Eles estão pulando aí. Tá, deixa eu ver aqui. Vou pegar meu arco e flecha. Vou pegar meu arcozinho. Ó, nós tínhamos que pegar... Achar um lago que tenha peixe, cara. Que seja perceptível os peixes aí. Pra nós armar uma armadilha para os peixes, cara. Pra nós pegar os peixes, mano. Ah, tem armadilha para peixe? É armadilha de peixe agora. Mano, tem que fazer. Por isso que eles estão pulando a correnteza. Ah, só que nós temos que achar um lugar que tenha peixe. Não adianta botar um negócio aí sem ter peixe. Ah, mas lá em cima naquela correnteza, lá. Cara, não sei se nas correntes vai funcionar, mano. Pois é. Ó, eu estou explorando o mapa aqui, ó. Tem mais coisa aqui pra cá. Tem, tem mais. Vamos mandar. Cara, o mapa está grandão, velho. Bom, se era para ser a continuação do outro mapa, as coisas estão diferentes, né, velho? Acho que não é. Acho que é novo, cara. Pois é. Eu também não achei a cratera. Pode ser que tenha mudado, né? Pois é. Mas por... Eita, bixiga. Tem bicho aqui me atacando forte. Porque tem uma atrás de mim também aqui. Só que, ó. Pensa bem. Por lógica, por lógica. Se fosse a continuação, tinha que ser na mesma floresta, né? Então, eu também pensei, cara. Mas é que o que acontece? Às vezes lá é uma época e aqui é outra. É, mudou, né? Entendeu? Pode ser que seja assim. Tipo, pode ser que passou os anos, sei lá. É, passou os anos. Anos. Passou os anos. Anos atrás. Pouca velha. Cara, nós temos que fazer essas armadilhas para peixe, velho. Que feio, ó. Só que nós temos que achar um lugar que tenha peixe, né? Então, tipo, nós temos que campear, ó. Tipo, esse corrigozinho aqui não tem nada de peixe, entendeu? Então, ó. Aqui é babosa. Achei babosa. De volta. Ó, mais babosa. Eu não quero. Mais babosa. O que não achar, nós vamos pegando. Vou olhar nos GPS. Tá difícil. Tá difícil deixar bicho para nós caçar, mano. Tem uma caverna aqui perto, mas eu não quero entrar em caverna agora, não. Não sou doido. Sem item, certo que eu vou entrar em caverna. Eu queria achar primeiro carne, Zé. Algum servo. Nossa, aqui tá cheio de plantinha branca. Pega aí. Nossa, que beleza, cara. Vem, Sônia. Eu vou encher meu inventário primeiro, depois eu vou comer elas. Também. Nossa, aqui tem muitos, Zé. Sério? Caraca, Zé. Nossa, lotado. Eu vou encher a barriga aqui. O que que é isso? Milé fólio. O que que é? Milé fólio. Milé fólio. Aproveita, eu tava com fome, eu vou comer tudo isso aqui. Eu já enchi meu inventário. Cara, que massa, homem. E ele vai aumentando a tua estamina também, ó. Olha que tesão, ó. Será que a gente virou amiga da Virgínia agora de vez? Será, cara? Eu acho, cara. Pelo jeito que ela não corre mais de nós, né? Só que eu acho que a gente não pode ter arma na mão, que ela se assusta. Será? Eu acho. Uma área coletada. Zé, eu tô comendo e o estoque cheio. Tá, eu só peguei coisa, mas não tô comendo ainda. Ah, aqui tem peixe, Zé, ó. Aqui tem peixe, ó. Tem? Eu vou encher meu estoque de peixe aqui. E acho que vamos fazer um armadilho de peixe. Vamos. Aham, ó. Vamos. Peraí. Ah, nós temos que deixar eles virem pra cá, ó. Eles vêm? Eu acho que vêm. Ali tá marcando ali, peixe. Ah, aqui, ó. Aqui tem um, ó. Tentando achar. Ah, que legal. Eles fogem da gente agora, Zé. Sério? Aham. Essa é a tal da inteligência artificial. Agora, tipo, se eles vêm que você vai pescar, eles saem fugindo. Eles saem fugindo. Às vezes, eles saem correndo. Ah, eu peguei um. Eles saem nadando. Eu peguei um também. Olha os patos. Olha, olha. Olha, ele me viu que eu tava aqui e ele foi nadar pra lá. Caraca, que legal, mano. Aqui tem outro, ó. Ah, errei. Errei. Caraca, mano. Que doideira, Zé, pra pescar agora. Agora tá mais real? Aham. Que filé, ó, meu. Que filé. Três madresilvas conectadas. Eu ia falar conectadas. Conectadas. Oh, olha a física da água, Zé. Fica olhando na hora que eu passar na água. Dá um grau. Olha pra mim. Ó, eu vou passar na água, ó. Cara, olha essa física, velho. É, mano. Como é que eu não peguei? Onde que você tá? Olha eu andando em cima da água aqui, ó. Onde que eu... Ah, ele mexe a água, né? Olha que massa. Caraca, Zé, tinha boleira de peixe aqui. Eu tentei pegar, não peguei nenhuma. Eu também, eu também, eu também. E tem cura que tem bicho atrás de nós. Ah, cara. Peguei mais um. É três peixes, será? Aham. Eu acho que é. Eu tenho só um. Peguei dois. Só que o problema é que ele logo estraga, né? Tinha que ter um varal. Pois é, mas nós conseguimos pegar, nós faz o varal lá. Entendeu? Ah, que legal. Tem bastante correnteza aqui, ó. Que liga aqui o laguinho. Oxe, tu já tá no outro lado. Eu fiquei aqui com os canibals. Beleza. Eu tô tentando procurar peixe. Não achei mais nada aqui. Cadê os peixes? Eu tô catucando os canibals aqui. Catucando, cara. Catuca, catuca. Vou catucar. Catucação, porra. Não pode falar, Zé. Não pode falar voga no internet? Eu nem sabia. Caraca, que filé. Aqui tem bastante lago que se interliga, Zé. Que filé, homem. É tipo como se fosse um laguinho central do mapa. Olha lá, filé. Cadê? Ah, não está... Tem um barco aqui, ó. Tem um barco que está capilado aqui dentro do barco. Vê lá. Verdade. Eu tô sentindo falta dos barquinhos, do outro deforche. As coisas. Zé, dentro do lago tem coisa aqui, homem. Tem moeda, tem... Me, que filé. Capaz. Tem corda, aham. E como é que eu sei o meu oxigênio? Ó, tem... Nossa, tem pessoa morta aqui dentro, Zé. Mas... Me morreu aqui dentro, Zé. Morreu? Eu não sei do que marca o oxigênio. Eu vou te salvar. Ó, acordei aonde que acordei? Não está marcando o oxigênio, cara. Não sei se você afoga. Não está marcando o oxigênio, homem. Então. Ó, eu me afoguei e me acordei aqui, ó. Dentro de uma pedra. Estou levantando. Não, mano. Não está marcando, homem. Ah, você só se afoga, Zé. De fé. Não marcou. Antes marcava o oxigênio. Você vai... Aham. Você vai morrer, cara. Espera um pouquinho. Ah, você não está dentro da água, né? Não, eu já saí. Eu saí. Que moça. Vamos pegar mais um peixe, Zé, para nós finalizar. Aí amanhã nós fazemos os bagulhos da armadilha. Deixa eu só vir para cima. Caramba, nós já estamos quase meia hora. Nós nos empolgamos. Nós nem vi a hora passar. Caralho. Isso que é o legal desse jogo, né, velho? Beleza, então. Vamos encerrar aí, ó. Vamos, vamos. Eu estou tentando pegar alguma coisa a mais aqui, ó. Ver se tem... Ó, no fundo do lago tem coisa. Que legal. Os caras esconderam bem coisa, né? Ficaram a pensar até nos detalhes. Mas, enfim, galera. Esse aqui foi o nosso quinto episódio de Sons of the Force. Cara, eu curti que hoje a gente saiu para explorar. A gente fez amizade com a Virgínia. Eu acho que foi a melhor parte aqui hoje. E agora ela é a nossa amiga. Já colocamos um rastreador de GPS nela. Mas a nossa saga está apenas começando. Então, se você curtiu, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. A gente posta aí dois vídeos por dia. Vídeo novo todo dia. Foschi, algum recado antes de finalizar? Ou só a Shlep mesmo? Para o próximo vídeo? Eu acho que só a Shlep, né, cara? Só a Shlep. Amanhã nós estamos de volta com Sons of the Force. Valeu, pesada. Falou. Uia.